Hoje passei com tristeza por onde era a minha casa Queria ver que um dia foi toda a minha ilusão Solução do minha alma se perdeu nessa distância Meu coração aos gritos, te chamou, te chamou Queria ir à tua porta, a implorar-te de joelhos Mas recordei com pena, que o nosso amor acabou Levando essa amargura, continuei o meu caminho E em vez de mal dizer-me, sussurrei esta oração Oh Deus unipotente, tu que tudo sabes Mesmo que seja culpada, protege a Senhor E apesar de sua infâmia, suplico-te meu Deus Não permitas que sofra o que eu tenho sofrido Ilumina o caminho por onde ela caminha Até seu último instante, dá-lhe tua bênção Pois mesmo sendo a pior que existe neste mundo Mesmo que nada mereça, protege a Senhor Oh Deus unipotente, tu que tudo sabes Mesmo que seja culpada, protege a Senhor E apesar de sua infâmia, suplico-te meu Deus Não permitas que sofra o que eu tenho sofrido Ilumina o caminho por onde ela caminha Até seu último instante, dá-lhe tua bênção Pois mesmo sendo a pior que existe neste mundo Mesmo que nada mereça, protege a Senhor